Terceiro dia, vamos treinar o passo. E é quarta? É verdade. A gente deu umas passas. Vai lá, vai batendo bola, condução de bola. Andando e batendo, passando pra uma mão, pra outra, devagar. Isso aí, olha pra frente, sempre olhando pra frente. Isso aí. Tá vendo, você tem que treinar com as duas, passa pra uma, passa pra outra. Devagar, muito bem. Ó, vai. Ah, mano. Tá vendo? Sempre defendendo a bola. Aí você vai pra lá. Vai passar a bola. Entendeu? Vai fazer. Direita. Depois volta aqui à esquerda. Controle. Isso. Muito bem. Isso. Você tem que bater bastante bola, hein? acostumar bem, controlar essa bola aí. Tá vendo? Às vezes ela vai pra um outro canto, você tem que... A mão entra. Tem no arremesso. Boa! Tá vendo? De novo. Tá ficando bom. Se você concentrar direitinho, se você concentrar direitinho, controle de bola. E as pernas, como que tá? Tá, tá bom. Tranquilo? Bola, agora não faz tanto tentativa aqui. É? Tranquilo. Aê! Tá vendo? Se você acertar o quadradinho, é certeza que ela cai. Boa! Aqui já foi falta. Mas aí, treina, é treino. Não tem problema. Quando você tá treinando... Tá treinando a condução de bola. Muito bem. Tem que bater bola firme. Isso aí. Muito bem. Oh, não. Oba! Aí, tá controlando melhor andando pra trás do que pra frente. Até o Bente Vídeo deu risada. O quarto dia já tá rachando, hein? De olho na defesa. Boa! Isso, isso. Segura, segura. Passa a bola. Foi boa. Isso, vai abrir bem as pernas pra ele não passar. Caramba. Sua, sua! Eita! Pega! Pula na frente da bola. Não tem medo dela, não. Sua! Alcesto! Passa a bola. Boa! Johnny com a bola. Voltou a fazer o sexto. Pô! Bate na bola. Pô, pega! Quase! Sempre abre os braços. Você viu? Você atrapalhou bem ele. Entre a bola e o sexto. Bate na bola. Vai na bola. Fecha ele, fecha ele. Fecha ele. Faz o sexto. Oh, muito bem. Sua! Boa! Boa! Você! Boa! 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 Legenda Adriana Zanotto